Já separei o lado do armário todo pra você A cópia da chave da casa está em mãos Já faz uns dias que eu te dei A cama velha de solteiro eu já troquei Foi caro mas eu paguei parcelado O que são doze meses perto de uma vida inteira ao seu lado Olha no seu celular o recado que eu deixei Já tá tudo preparado te esperando pra ficar de vez Posso mudar o meu status pra casado Foco de artifício pra te receber Você vai ver Cada cantinho dessa casa tem um pouco de você Já deporei a sala no nosso quarto Tudo pensado pra ficar bem do seu jeito Não tem mais jeito Perfeito Desde o primeiro beijo que nosso trato tá feito Tá tudo lindo só tá faltando você pra ficar perfeito Já separei o lado do armário todo pra você A cópia da chave da casa está em mãos Já faz uns dias que eu te dei A cama velha de solteiro eu já troquei Foi caro mas eu paguei parcelado O que são doze meses perto de uma vida inteira ao seu lado Olha no seu celular o recado que eu deixei Já tá tudo preparado te esperando pra ficar de vez Posso mudar o meu status pra casado Foco de artifício pra te receber Você vai ver Cada cantinho dessa casa tem um pouco de você Já deporei a sala no nosso quarto Tudo pensado pra ficar bem do seu jeito Não tem mais jeito Desde o primeiro beijo que nosso trato tá feito Tá tudo lindo só tá faltando você pra ficar perfeito Posso mudar o meu status pra casado Posso mudar o meu status pra casado Foco de artifício pra te receber Você vai ver Você vai ver Cada cantinho dessa casa tem um pouco de você Já deporei a sala no nosso quarto Tudo pensado pra ficar bem do seu jeito Tudo pensado Não tem mais jeito Desde o primeiro beijo que nosso trato tá feito Tá tudo lindo só tá faltando você pra ficar perfeito Tchau 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 Tchau